Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha aqui vai ser de caroço de abacate, uma receita ótima para quem sofre de esporão de calcânio. A nossa receita hoje é especialmente para isso, então fica ligadinho aí no vídeo e vamos fazer essa receita maravilhosa de remédio caseiro para esporão de calcânio. Bom pessoal, você vai precisar de um caroço de abacate, pedrinhas de cânfora, eu tenho aqui cinco ou seis pedrinhas de cânfora, você vai usar aí cânfora, eu tenho cinco pedrinhas de cânfora, vamos colocar junto, porque a cânfora ela tem vários benefícios também. E a semente do abacate, vamos precisar de retirar essa casquinha dele, vamos precisar de um pedido de álcool, álcool comum, ou você pode comprar álcool de cereal, que é aquele álcool vendido na farmácia ou nas lojas de produtos naturais. Eu vou usar o álcool comum de mercado mesmo. Então, vamos usar aqui pedrinhas de cânfora, a semente do abacate, pode ser de qualquer abacate, importante, é ser uma semente nova que você tirou do abacate, aí você vai tirar essa casquinha dela. Então, é uma receita muito importante aí, gente, para quem está sofrendo com dores nas articulações, esporão de calcânio principalmente, essa receita aqui é maravilhosa. Então, vamos precisar de fazer a limpeza desse caroço, vamos retirar aqui essa casquinha. É bom você fazer isso assim que tirar o caroço do abacate, porque eu deixei de um dia para o outro, olha como ela ficou, ficou toda grudada, secou a casquinha. Então, agora eu preciso dar uma raspada para conseguir limpar esse caroço, porque ela secou ali, ficou bem grudada. E quando você acaba de tirar, na hora fica bem mais fácil. Agora, vamos precisar de um ralo, né, para ralar esse caroço. Eu vou ralar no lado mais grosso, para facilitar aqui para mim, rala muito rápido daí. Ralando no ralo mais grosso, a gente tem mais facilidade, não precisa ser tão fininho também. Se você não tiver um ralo, você pode fazer picadinho. Esse caroço também vai dar certo. O importante é a semente no álcool. Então, aí está, depois de ralado, ela começou a oxidar, já vai ficando escura. Então, agora eu vou abrir o vidro do álcool, vou tirar um pouco do álcool para colocar, e vou colocar nesse vidro um pouco. Depois que eu colocar o caroço do abacate ralado, eu vou devolver o álcool no vidro. É só para não acontecer, gente, de derramar. Então, agora vamos colocar o caroço raladinho dentro do vidro. Essa receita, gente, você pode fazer, passar de três vezes ao dia, quatro vezes nas suas dores, e à noite, se tiver esporão de calcânio, você pode passar e dormir com a meia no pé. E no outro dia, você retira a meia. Não precisa lavar o local, tá bom? Essa receita aqui é uma receita maravilhosa. Várias pessoas já falaram que foi curada com essa receitinha. É só usar certinho. Se acabar a receita, você vai e faz outra. E vai renovando, e vai usando até você combater essa inflamação aí, essa infecção no seu calcanhar. Estou terminando já de colocar o carocinho ralado, né, no vidro. Está aqui, já coloquei. Agora, gente, vamos precisar de colocar a cânfora. A cânfora tem vários benefícios. Ela é uma fungicida, é bactericida. Ela combate aí também vários, vários probleminhas na sua pele. Vai te ajudar muito. Então, é isso. Vamos colocar ela também dentro do vidro e ela vai derreter lá dentro. Então, é isso. Agora, é só tampar o vidro, dar uma balançadinha, deixar derreter a cânfora. De vez em quando, você vai lá e dá uma mexida no vidro. Vamos colocar o restante que ficou ali pro lado de fora, que eu tirei, com medo de derramar, né. E agora, eu estou devolvendo ele aqui no vidro. Então, é isso. Balança. De vez em quando, você vai lá, pega o vidro e dá uma mexida. E no dia seguinte, você já pode usar essa mistura. Ou até no mesmo dia, porque o álcool, ele faz, é, estraga os nutrientes. Tudo que tem de bom nessa semente e nessa cânfora. E agora, é só usar. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da receita. Se você gostou, arruma o abacate, o álcool e a cânfora e faz essa receita aí. Com apenas três ingredientes, você vai sarar dos seus problemas. Espero que todos tenham gostado aí do vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho